Entenderam bem o que eu disse? E quando é pra vocês matarem o infeliz? Quando ele estiver bem empregado. Não tenham medo. Porque sou eu quem está ordenando que vocês façam assim. Eu assumo a responsabilidade. Eu só preciso que vocês sejam fortes e corajosos. Sim, senhor. Bom. O que você está tramando, Absalão? Eu preciso ser feito, Tamar. Não. Você não pode fazer isso. Deixa o seu irmão fazer o que deve ser feito, Tamar. O quê? Vocês ficaram loucos? Vocês não podem... Ei! Fica quietinha aqui, mocinha. Por que estou fazendo isso por você? Não. Eu não vou deixar que vocês comentem essa insanidade. O que vai acontecer com o papai? Ele só vai sentir na pele o que é ser omisso. E ainda é pouco pelo que você sentiu. O Aminon só vai ter o que merece, Tamar. Não faz isso. Você me prometeu. Promessas são feitas para serem quebradas, minha querida. A mamãe sabe disso? Sua mãe é uma fraca. Como o senhor pode falar assim da minha mãe? Tamar, preste atenção. Sua mãe tinha um objetivo quando se casou com seu pai. Dar a ele um herdeiro para que Jesus pudesse reinar em Israel. Seu irmão é esse herdeiro. E para que ele possa tomar a frente em Israel, ele precisa eliminar a competição. Entende? E depois do que fez com você, ele abriu meu caminho, Tamar. Vocês estão usando o que aconteceu comigo para roubar o reino do meu pai? Claro que não, minha querida. Nós só estamos preparando o caminho para que quando seu pai não estiver mais aqui, Absalão seja seu herdeiro. Só isso. Ou você prefere que o Aminon seja o herdeiro do pai? Tamar. Não, isso está errado. Mulheres, não se preocupe. Eu dou um jeito nas duas. Vá e faça o que tem que ser feito. Eu me encontro com você mais tarde. Mas quem colocou isso aqui? Está torto. Está torto. Quem foi que aconteceu? Vamos ajeitar isso aqui. Ajeita. Ajeita bem. Isso. Mais carne. Mais carne. Vocês estão pensando em fazer o que? Economia? Não. Eu quero fartura. Vamos. Mais carne. Vem. Eu acho que isso pode ficar melhor em outro lugar. Pensando bem? Eu acho que aqui está perfeito. Você pode me fazer um favor? Quero muito que você dê uma tração especial a um dos meus irmãos. O nome dele é... Oi, meu amor. Te procurei por toda parte? Eu estava mostrando para os servos onde eu quero que a comida fique posicionada, meu amor. É isso. Tem que estar tudo muito perfeito. Faça com o meu amor. Obrigado. Pode ir. E você? Por que veio tão cedo? Eu queria te ajudar. Mas parece que você não está mesmo precisando de minha ajuda, não é? Ah, meu amor. É que eu não quero que você se indisponha de uns servos. Deixa que eu trato com eles, assim, sem precisar se expor. Pensei que sua mãe e sua irmã já estivessem aqui. Ah, eu esqueci de te dizer. Elas não vão vir mais dessa vez. Por quê? Acontece alguma coisa? Ah, meu amor. Eu acho que deve ser por conta da presença do homem, não. Sabe como é? Minha irmã não gosta muito dele. Eu entendo. Eu também não ficaria nada à vontade com ele por perto. Do que você está falando? Ah, meu amor. Eu soube do que aconteceu com eles. O assunto caiu na boca do povo. E você bem que poderia ter me falado antes. Eu, como sua esposa, fui a última a saber em Israel. O que foi? Eu tenho o direito de saber dessas coisas. Eu acho melhor você voltar pra casa, Keren. Pra ficar com a minha mãe, com a minha irmã. Mas eu acabei de chegar. Eu não vou falar de novo, Keren. Venha. Leva minha esposa pra casa. Por favor. Não fazia isso com a minha, essa mentira daqui. Adapô. Não, não deixa fazer isso com ele, por favor. Vocês vão destruir a nossa família. Não adianta, Tamar. Como assim? Você vai deixar eles matarem, Tamar? Será que você não vê que não há nada que a gente possa fazer, Tamar? Seu avô e seu irmão estão juntos nisso. Eu só fico pensando no seu pai, Tamar. O que vai ser do Davi? Eu não vou desistir, Mãe. Não! Abre a porta! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Aminon tem que pagar pelo que fez com você, Tamar. Não, vó. Eu vou acabar pagando a minha mãe. Não tem nada a ver com isso. Se prepara porque mais tarde nós vamos todos para Jesus. E manda a sua mãe sair desse estado lamentável e fazer o combinado. não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tamar. Eu amei o seu pai. Calma! Desde o primeiro dia que eu o vi. Mas... Para o meu pai me permitir casar com ele, eu... Eu prometi que lhe daria um herdeiro que ficasse no lugar do Davi um dia. Mas a senhora não era a primeira esposa. Como você acha que... Foi por isso que seu avô fez uma aliança com a Itofel. Para nos ajudar a... A eliminar a competição. Senhor! Mãe, mas você tem noção do que isso significa? É óbvio que eles iam matar os filhos dos meus velhos. Era a única forma de eu casar com o homem que eu queria, Tamar. Traindo ele. Não! Não! Eu jamais, minha filha... Esculpa. Olha pra mim. Eu jamais imaginei que chegaríamos a esse ponto. Jamais. Meu Deus, mãe. Papai não merecia isso. Eu sei. meu Deus, mãe. Acabar! Vá! 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 Cuidado! Você é meu! Animal! Tabi! Vá! Vá!